Estou afim de ajudar um projeto a receber verba para lamentar? Então, fica com esse vídeo aqui e me ajuda. Clica no link que eu estou te mandando e nos ajuda aqui. Preencha alguns dados, basicamente seu nome completo, alguns não são obrigatórios. Você preenche aqui a cidade onde você mora, o estado de onde ela é. E quando chegar aqui, esse passo primeiro é de ações afirmativas. Escolhe alguma da sua preferência. E chegando aqui em ações de educação, que é o segundo passo, gostaria de pedir o seu voto para o projeto Tradução e Interpretação de Videoaulas para Livros, que está em destaque aí na sua tela agora. Esse projeto é uma ação que desenvolvemos já há três anos no Instituto Federal de São Paulo, Campos de Tapetininga. Quer saber mais do projeto? Clica no link aí embaixo que eu estou te mandando também. Conto com a sua ajuda, tá? Um abraço e até mais!